E aí pessoal, tranquilidade, Marcelo Bildroni quem vos fala e no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo aí mais um rasante nesta linda represa localizada em Salesópolis, porém desta vez nós aí sobrevoamos a uma distância de quase 3 km nas margens desta represa, ok, em Salesópolis, onde nós iremos registrar vários água-pés que no vídeo anterior nós demos uma prévia aí do que é o água-pé, é um fenômeno natural, ok, que ocorre nas águas e para quem observa e não sabe, pensa até que acaba fazendo mal, né, para a água, para os peixes tem variedade de peixe aí nesta represa, mas não, é totalmente ao contrário, né, este fenômeno acaba purificando a água e não prejudica aí as espécies aquáticas, marinhas, os peixes, né, não prejudica em nada no mesmo, ok quero aqui sempre estar lembrando você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal por favor se inscreva, deixe o seu like, ative o sino de notificação, deixe o seu comentário para juntos estarmos interagindo e compartilhe nas redes sociais, tá certo? este ato aí você ajuda a gente a estar aí crescendo no canal e vocês podem observar aí que realmente tem uma grande concentração de água-pé nesta represa e logo aí à frente vai praticamente fechar, né a barragem está aí à frente também nós notamos, é nítido que não dá para você aí utilizar aí um meio de transporte aquático, né ou seja, barco, caiaque, lancha, jet ski que acaba sendo perigoso, né e eu gostaria de um dia aí retornar e ver essa represa aí toda limpinha porque realmente o visual é surpreendente nesta data aí, estava eu, estava eu, o Mário e o Carlos e aí foi muito legal, foi um tempo onde a gente acaba, né indo para estes lugares para descansar a mente, né o corpo, ter contato direto com a natureza e esta região aí, a natureza sim, é muito presente, né a gente pode fazer uma panorâmica aí neste verde bonito, então isso é muito importante para a gente que vive numa correria imensa aí na capital então quando a gente vai para estes lugares é muito tranquilizante, né, muito bom e repare gente, agora aí fechou, né a represa aí fechou de água-pé e aí ao fundo, onde está com porta no canto direito, você observa que tem um espaço aberto é ali onde a água, quando sobe seu volume escoa para os pequenos rios, né agora imagine, eu estava aqui fazendo uma reflexão se vir períodos de chuvas fortes esses água-pés vão descer tudo, né vão descer tudo, ou entupir esse espaço aí que é onde escoa a água, eu acho um pouco difícil, né mas imagine só a cena, né esses água-pés tudo descendo e acredito eu também que a prefeitura responsável aí, né do município, poderia estar fazendo algo, né por mais que seja uma barragem, né não é um local para você estar indo fazer passeios de barco aí é uma barragem, então sabemos a finalidade desta barragem, né então, mas fica aqui, né, o recado poderiam, né, dar uma limpada aí nesses água-pés, né e aí eu sigo em frente aí, estou quase batendo os 3km e não pude compartilhar a telemetria que eu estava com outro aparelho e aí acabei não salvando, né a gravação de tela na verdade gravou na hora de salvar eu cliquei errado no botão e acabei perdendo, né então para provar para vocês aí que eu fui a quase 3km mas reparem, né como a natureza é bela e esses vídeos dá até para a gente utilizar coloca uma música tranquila igual a gente vê nos canais aí vídeo relaxante, né barulho de chuva outros com umas canções então dá para você aproveitar esse cenário aí pôr uma uma trilha sonora tranquila e subir para o canal, né é meio do público está acessando, né e olha funciona, viu lembro que teve uma época a noite ao dormir eu ligava lá na TV barulho de chuva gente como ali como como funcionava, né tudo escuro 4km e você sobe no barulho de chuva então realmente aí o pessoal que teve essa estratégia está de parabéns está de parabéns então aí à frente eu já vou fazer o retorno, né orbitando e repare que essa pista aí dá acesso a algumas casas que tem neste local também e tem umas casas muito bonitas aí ok nas montanhas inclusive o meu amigo Mário você pode estar visitando o canal dele lá Mário Sodrone ele fez uns registros legal também aí deste local onde mostrou aí umas casas muito bonitas de campo no alto assim então deixo o recado aí para você estar visitando aí o canal do nosso amigo Mário Sodrone ele fez bastante registro deste local também e aí eu já venho retornando né venho retornando para sentido o local de decolagem e olha só mais uma vez chama atenção olha a quantidade de água a peça olha a quantidade de água a peça é para quem não conhece acha que é um é um solo né acho que é terra mas não é é mato em cima e a água por baixo né muito 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 interessante e aí a gente vem retornando e aí como a nossa mente não para e eu fazendo a narração deste vídeo já me passou na memória atualizações nos drones vou abordar esse tema muito rápido porque lá na frente também eu tenho vou registrar o trabalho com o Mário com o Carlos e mais um morador lá fizeram na represa muito bonito como havia dito no vídeo passado que eu ia estar mostrando para vocês o antes e o depois o trabalho aí dos nossos amigos mas entrando um pouco aqui no tema atualização porque a gente sabe aí que as fabricantes aí estão lançando drone um atrás do outro com exceção a Altel que parou lá na linha Evo certo e porém as atualizações da Altel está prejudicando os drones e até então a gente vai tendo o consentimento chega até a gente a informação essa palavra certa chega até a gente a informação dos fabricantes a gente faz parte de grupos e aí daqui a pouco vem o saiu a atualização para DJI saiu a atualização para Hubsan saiu a atualização para Hotel gente as três fábricas que eu citei para vocês as três fábricas estão patinando nas atualizações fica aqui o meu desabafo é a atualização na DJI arruma uma coisa prejudica a outra na Hubsan então nem se fala é a campeã e a Hotel também entrou nessa mesma onda gente incrível o Evo Nano Plus depois dessa última atualização bagunçou os sensores principalmente os sensores sonar ali onde faz com que o drone fique travado fica ali pairando paradinho a gente usa a expressão de travado porque era um drone que tinha essa característica você fazia voo indoor você é um exemplo eu até tentei subir alguns vídeos com o Evo Nano Plus pairando fazendo teste de bateria mas infelizmente não consegui porque depois dessa última atualização o drone não fica mais travado indoor infelizmente quando ele vê satélite detecta satélite aí travamento total agora vou em modo VPS vou em modo visual position o Evo Nano Plus não fica mais travado infelizmente e numa oportunidade eu vou estar compartilhando um vídeo do Mário que foi o ex-proprietário do Evo Nano Plus que eu adquiri eu tenho um vídeo dele lá antes dessa atualização que o drone fica paradinho no modo indoor paradinho aí vem as atualizações arruma uma coisa bagunça outra aí infelizmente até a hotel entrou nesse time aí então fica o meu desabafo aí para os fabricantes ter mais atenção quando tiver atualização nos drones porque a intenção é melhorar o drone com as atualizações e não piorar né então fica aqui o meu registro aí de uma forma muito sucinta aí acerca das atualizações correto e aí pessoal voltando aqui né já estamos aí praticamente quase retornando né ao ponto de decolagem e aonde eu vou mostrar para vocês reparem essa margem como está cheio de água pés está cheio de água pés nessa margem perto desse barco porque quando a gente quando nós chegamos estava dessa forma onde está esses dois barquinhos ali na frente onde tem um espaço aberto ali onde os nossos colegas Mário e Carlão ficaram pescando olha só o espaço que tem ali porém a partir da tarde quando o vizinho já chegou até eles e ali eles conversando eu acho que eles já tem essa prática né aí foram empurrando esses água pés com o bambu e a correnteza ia levando embora e olha eu vou falar ficou muito limpo ficou assim um espaço amplo para eles estarem pescando e eu vou fazer um comparativo aí para vocês colocando os dois vídeos ok você vai observar repara onde está esse barco onde tem esses água pés e aí na frente vai ficar tudo limpo olha agora aí ó esta órbita foi com drone o sapino drone do Mário Mini 3 ok então observa ali eles já estão tirando olha só olha o trabalho deles foram justamente esse e muito interessante viu pessoal muito legal e venho encerrando esse vídeo aqui fazendo um close no sapino do Mário e agradecer você aí que acompanhou a gente aí assistindo esse vídeo tá certo muito obrigado fiquem todos com Deus e até a próxima valeu tchau 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 Obrigado.